E aí galerinha do canal Pérez Criador, hoje vamos falar um pouquinho aí como você faz para não ficar travando a muda do seu pássaro Como você deve cuidar dele, beleza? E alguns detalhes que você deve observar Espero que vocês gostem do vídeo, então bora pro vídeo É isso aí galerinha, hoje vamos falar aí um pouquinho aí das pessoas que atrasam a muda dos pássaros Como é que ele... é isso Pérez, você está falando aí que atrasa a muda dos pássaros Vou te dar um exemplo aqui, esse bigodinho, ele chegou na minha mão tem pouco tempo E ele começou a fazer a muda, então a pessoa fica empolgada, quer mexer com ele Quer levar ele para vários lugares, para passear, na casa de um amigo Ou até mesmo para ver ele cantar Então o pássaro quer mudar e você fica atrasando a muda do seu pássaro Pô Pérez, mas como é que eu atraso a muda do meu pássaro? Simples, você começa a mexer, levar ele na casa de um amigo Exigir que ele continue cantando e deixa passar o período da muda Isso é ruim, por quê? Quando os pássaros estiverem na temporada O seu pássaro acaba querendo entrar na muda Porque você segurou demais a muda dele Então o que eu devo fazer Pérez? Você deve botar seu pássaro em uma gaiola bacana, num voador Ou em uma gaiola pequena, se o tempo de muda dele é rápido Ou muito demorado, você acaba deixando uma gaiola pequena Se a muda dele é mais rápida, deixe ele em uma gaiola espaçosa Porque o pássaro vai imitar a natureza Os pássaros acabam caindo pena o suficiente para que ele continue voando Indo atrás de alimento, buscando algum abrigo E em gaiola ou cativeiro, não O pássaro tem alimentação e água à vontade Como ali tem água para ele beber Tem a banheirinha para ele tomar Alimentação, uma ração bacana Tem uma fruta, um legume Tem uma vitaminazinha Então ele não vai ter essa necessidade de estar se deslocando para lugar nenhum Para conseguir aí sua alimentação Então pensando nisso É que você deve fazer o que? Você deve cuidar do seu pássaro Dando o melhor conforto para ele Mas primeiramente Você tem que fazer o que? Tirar ele do local que ele se encontra Deixar ele no local quietinho ali Mas não no seu prego No seu prego, no seu torno Porque o pássaro no seu torno ali prega dele Ele domina o prego, domina o torno Então ele não vai querer Cair as penas rapidamente Fazer a muda tranquilamente Muitas vezes o pássaro fica com a muda encruada Fica com a pena toda quebrada Rabo quebrado Acontece isso muito com o bigodinho Por quê? Porque ele não faz uma muda tranquila Então você colocou ele numa gaiola adequada Aqui eu escolhi deixar ele na gaiola dele mesmo Mas eu mudei ele de local Não é o local que ele vai costumar ficar Como eu falei Ele chegou pouco tempo Mas ele entrou na muda E eu deixei ele fazer a muda tranquilamente O pássaro Ao fazer a muda Ele vai fazer o que? Renovar as suas forças Renovar as suas penas Então você tem que adequar a sua alimentação Para a época adequada ali de muda E não oferecer comida demais Tem gente também que é exagerada Acaba deixando seu pássaro gordo Dando uma péssima alimentação Que também não é bom Porque seu pássaro acaba não se alimentando adequadamente Pode vir até a óbito E as penas também saem feia Oferecer água para ele tomar banho constantemente Para que as penas venham limpa Venha bacana E lembrando Uma coisa também que você deve fazer Afastar as fêmeas Dos seus pássaros Durante a muda Para que? Para que ele caia a ordem Vem esfriar E você sente que o pássaro já está pedindo a muda Ele começa a piar frio Começa a cantar rasgando Raspando Ele diminui a frequência de canto Então tudo isso Vai ocasionar Em um Um desempenho Favorável para o seu pássaro Se você realmente Usar um desses artifícios Que eu falei Que é afastar ele Do torno dele Afastar ele da fêmea Deixar ele em um ambiente Agradável Deixar ele em um ambiente Que não pegue corrente de vento Oferecer banho de sol Aí também Periodicamente para ele De 15 a 20 minutos por dia Se possível Se não Pelo menos 3 vezes na semana Oferecer uma água Para ele tomar um banho Porque as penas Vão ficar saudáveis Um polivitamínico Oferecer na água Durante a muda É bom Para que você Venha ter esse pássaro Bacaninha Sempre à sua disposição Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Agradeço a todos Que tem acompanhado O canal Peço Criador Queria mandar um salve Vou deixar aqui na tela O salve para todos Que nos acompanham E pedem um salve Então Tamo junto Galerinha É nóis Fui Fui Fui